Como é que tu analisa esse jogo, que em cima foi melhor no primeiro tempo, fez uma leitura perfeita para o segundo tempo, mexeu em algumas peças, trocou alguns jogadores e o esporte foi superior, até poderia ter vencido o jogo, empatado, pelo menos uma melhor sorte nesse jogo antes. Eu acho que pelo segundo tempo a gente fica muito chateado pelo resultado final da partida, como você falou, foram dois tempos distintos, acho que no primeiro tempo a gente teve dificuldade, embora a gente tenha tido uma grande oportunidade ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente foi de uma maneira incontestável, eu acho que melhor, merecia muito, minimamente um empate, mas faz parte do futebol, a gente precisa, acima de tudo, recuperar, para o nosso próximo jogo aí no domingo. Anderson, você teve duas baixas de última hora na defesa, o Everton ontem e o Rafael Thierry agora aqui no aquecimento, o quanto que isso impactou não só técnico e taticamente, mas até no anímico do time, já que o Thierry é o capitão da equipe? Sim, o que talvez tenha mexido um pouquinho com a gente foi a surpresa de ser uma coisa muito em cima da hora, a gente já fez jogos sem o Thierry, sem o próprio Everton, com alguma improvisação na lateral direita também, mas assim, em cima da hora que a gente tem que fazer algumas mudanças de posicionamento, eu acho que isso não tem nenhum tipo de justificativa, mas é claro que começando o jogo a gente teve que criar uma adaptação um pouquinho diferente, mas faz parte, a gente sabe que isso faz parte do jogo. Anderson, sobre a opção de começar só o segundo, botar no segundo tempo o Jorginho, não começar o jogo com ele, foi uma opção tática por conta dos desfalques, por que que não começou com ele? Nós estamos com vários jogadores que estão com uma minutagem enorme, com muito desgaste, né? Então o Jorginho, assim, ele nos apresentou no último jogo, um jogo tecnicamente que não é, não condiz muito com aquilo que ele costuma fazer, então a gente percebeu que talvez pudesse ser um desgaste e a gente tentou preservá-lo da melhor maneira possível para que ele pudesse entrar numa situação talvez mais favorável. A nossa ideia, no geral, foi essa de poder... a gente está com vários jogadores com uma minutagem muito alta, né? Então a gente está muito perto, muito próximo ali do limite de cada atleta, então a gente está pensando muito nessa possibilidade, às vezes, de fazer um ou outro encaixe um pouquinho diferente, não abrir mão do atleta, mas abrir mão talvez de um atleta que possa iniciar a partida. Anderson, o campeonato está na oitava rodada, né? O Sport tem dois jogos atrasados. O que uma derrota como essa pode impactar, já que o time não tinha perdido até então? Não, eu acho que... eu não me lembro, assim, numa Série B, alguma equipe que não tenha perdido, assim, tem sido campeão em Vico, a partir do momento que teve pontos escorridos, eu acho que isso não aconteceu, então é uma situação que acontece, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, o mais importante é a gente recuperar o quanto antes, porque nós temos um jogo domingo, extremamente difícil contra o ABC, em casa, e a gente precisa dar essa resposta e fazer um grande jogo e buscar uma vitória. O mais importante que eu vejo dessas situações é a gente poder dar uma resposta imediata, né? Então, isso para nós é muito importante aí na sequência. Anderson, depois do jogo contra o Botafogo, você admitiu que esse jogo aqui em Criciúma talvez fosse um dos mais difíceis que vocês tivessem na Série B. Porque, de fato, isso se concretizou na prática e também podemos tratar que esse foi um jogo, de fato, de duas equipes que, lá no final do campeonato, vão estar brigando pelas cabeças? Ah, assim, eu acho que a equipe do Criciúma, até pelo trabalho do Tenkat, né, é uma equipe muito qualificada, né? Eu acho que a gente tem isso muito claro no primeiro tempo, acho que a gente teve um jogo extremamente difícil para a gente, mas, no segundo tempo, eu acho que a gente conseguiu não só equilibrar, a gente foi muito superior, assim, por isso a gente sai com uma sensação muito ruim do resultado e, principalmente, porque a gente criou situações para poder buscar um resultado diferente.